Graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do sangue de Jesus, eu cumprimento a todos os meus irmãos e irmãs com a santa e doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa madrugada vamos estar fazendo um clamor, uma oração do milagre urgente para que Deus possa conceder para você e toda a sua família resposta, benção sobre todos vocês. Faça o seu pedido de oração, comente logo abaixo e estaremos orando para que Deus entre com providência e nos conceda a benção. Então, nesta madrugada de oração, vamos clamar, vamos pedir ao Senhor, porque Ele é fiel para nos responder e nos conceder a vitória. Então, compartilha esta oração para os seus amigos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque estaremos aqui orando, buscando a presença de Deus e eu estarei orando por sua vida, por sua vitória. E eu tenho certeza que Deus tem uma benção toda especial para as nossas vidas no nome de Jesus. E quando nós oramos, em especial de madrugada, tem um sabor diferente a oração de madrugada. Há quem diga que de madrugada a fila é menor. Eu sei que Deus, Ele escuta todas as orações em qualquer horário, pela manhã, pela tarde, pela noite, mas a madrugada é sacrifício. Você poderia estar dormindo, confortavelmente, mas está acordada, acordado para buscar a presença de Deus. E a Bíblia fala sobre a madrugada. No livro de Jó, no capítulo 8, e no verso 5 e no verso 6, nos diz assim, Mas, se tu, de madrugada, buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. O salmista também fala sobre a madrugada no salmo 88, verso 13. Ele diz, Eu, porém, Senhor, tenho clamado a ti e de madrugada te esperará a minha oração. Até o próprio Jesus, quando ele orava, ele orava também pelas madrugadas. No evangelho de Lucas, no capítulo 6 e no verso 12, diz assim, E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Ou seja, Jesus tinha a prática de orar pelas madrugadas. Nós podemos ver que grandes vitórias foram concedidas pela madrugada. Quando Josué tocou as trombetas e as muralhas de Jericó caíram, foi em uma madrugada. Josué, capítulo 6, verso 12. Há quem diga também que o mar vermelho se abriu em uma madrugada. Foi em uma madrugada que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Madrugada é um horário especial para nós orarmos. A Bíblia diz, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16 e no verso 25, que quando Paulo e Silas foram presos por amor da palavra de Deus, a Bíblia descreve que, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Ou seja, no momento que eles cantavam, a Bíblia fala que era perto da meia-noite e os outros presos os escutavam. E de repente houve um terremoto naquela prisão e as cadeias se quebraram, as correntes se quebraram à meia-noite. A oração de madrugada tem poder. Toda oração é poderosa. Mas no momento que você se sacrifica, no momento que você rejeita uma noite de sono para estar em uma madrugada, buscando a presença do Senhor, automaticamente o Senhor contempla o seu sacrifício e ele concede vitória. Nós podemos ver aqui na Bíblia que Deus operou milagres pela madrugada. E nesta madrugada de oração, vamos orar para que o seu milagre, para que a sua vitória, o Senhor possa acelerar a sua bênção. Acelerar a resposta que você tem pedido. Existem pessoas que estão me ouvindo agora e você tem orado e pedido uma resposta de Deus. Você tem dito, Senhor, responde sobre aquele negócio. E Deus está dizendo, acalma o teu coração porque eu estou trabalhando e eu vou te responder. Existem pessoas que estão clamando, pedindo para que Deus transforme o seu esposo, a sua esposa. Vamos orar nesta madrugada para que Deus entre com transformação. A oração na madrugada é muito importante porque é um sacrifício diante do Pai. Existe também a questão de que de madrugada há mais silêncio. De madrugada você pode se concentrar mais. Não vai ter criança chorando, não vai ter comida para fazer, não vai ter roupa para lavar, não vai ter trabalho para ir, não vai ter vizinho chamando. Ou seja, você vai estar mais à vontade na madrugada. Obviamente que o sono vai bater, mas você vai resistir o sono, vai se concentrar com Deus, dobrar os seus joelhos e conversar com o Pai. E de madrugada o Senhor vai atender a sua oração. O crente que ora de madrugada é um crente diferente porque Ele tem algo especial, porque Ele está se sacrificando em meio a uma noite que poderia ser uma noite de sono. Enquanto muitos estão nos bares, nas festas, nos carnavais, em meio à madrugada se prostituindo, em meio à madrugada largados, perdidos na vida, nós estamos aqui em meio à madrugada buscando a face de Deus, buscando o Senhor e Deus se alegra disto porque você poderia estar em tantos lugares, mas você está aqui junto comigo para juntos orarmos ao Senhor. E eu quero que você faça o seu pedido de oração e vamos orar. Não esqueça também de deixar o seu like no vídeo e compartilhar esse vídeo para um amigo, para uma amiga, para um familiar. Vamos orar nesse momento? Eu quero convidar você, se você desejar, dobre os seus joelhos para a gente fazer esse clamor. Se você desejar, feche os seus olhos e vamos clamar, vamos pedir ao Senhor. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Não nos deixa cair nas tentações, mas nos livra de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a força para sempre. Deus, nesta madrugada de clamor, nesta madrugada de oração, nós apresentamos as nossas vidas diante de ti, para clamarmos por vitória, para clamarmos por milagre, para que tu possa se apressar em nosso favor. Espírito Santo da verdade, vai aonde o médico não pode, vai aonde o homem não pode. Deus, vem curar as enfermidades, que toda a enfermidade venha a ser repreendida no nome de Jesus, que toda a enfermidade na cabeça, que toda a enfermidade no aparelho digestivo, que toda a enfermidade nos ossos venha a ser repreendido agora no nome de Jesus. Nesta madrugada, clamamos, Senhor, pelo milagre da cura urgente, e que tu possas realizar esta cura, e que teu nome seja glorificado, Senhor, para que testemunhos sejam contados aqui, e o teu nome seja exaltado. Deus, nós te pedimos a tua bênção, Deus, nós te pedimos o teu socorro, Senhor, nos socorre, apressa-te, ó Deus, em nos socorrer. Deus, contempla a lágrima da tua serva, contempla a lágrima do teu filho, que tanto te pede, esta mulher que precisa de uma resposta, de um milagre urgente, de uma vitória urgente, na vida dela, na casa dela, na finança dela, na família dela. Senhor, este homem que está desesperado, precisando de um socorro, precisando de um milagre, vai agora, Senhor, no mais profundo, no lugar oculto, e faz um milagre, faz um reboliço de fogo, e concede vitória ao teu povo. Nós te clamamos, ó Deus, porque sabemos que tu és fiel, sabemos, Senhor Deus, que tu és poderoso, tu és onipotente, onipresente, e onisciente, e cremos, Senhor Deus, no teu poder. Tu és aquele, Senhor, que abriu o mar vermelho, e fez o teu povo passar em terra seca. Tu és aquele, que usou o menino, para matar o gigante. Tu és aquele, Senhor, que derrubou as muralhas, ao tocar das trombetas. Tu és aquele, que deu vitória a Gideão, e os trezentos. Tu és aquele, que é chamado de leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o Cordeiro de Deus, a resplandecente estrela da manhã. E nós te pedimos a tua providência. Nós te pedimos o teu milagre urgente, em nossas vidas, em nossas casas, em nossas famílias. Espírito Santo da verdade, Espírito Santo da verdade, vai agora, Senhor, realizando o impossível, vai agora, ao Pai, realizando o sobrenatural, batiza com o Espírito Santo, renova os corações. Senhor, se existe alguém, que já foi batizado com teu Espírito Santo, e está me ouvindo nesta hora, renova ela agora, renova ele agora, no nome de Jesus. Você que está me ouvindo, receba renova espiritual. Se você não é batizado com o Espírito Santo, receba batismo com o Espírito Santo. Receba graça, receba poder, receba ânimo, no nome de Jesus. Deus, nós te pedimos, vai agora, Senhor Deus, naqueles papéis, e começa a movimentar um mistério. Começa, Senhor Deus, fazer o sobrenatural, faz aquilo que o advogado não pode, faz aquilo que o juiz não pode, faz aquilo que o promotor não pode, faz um reboliço de fogo, e concede, Senhor Deus, vitória para a tua serva, vitória para o teu servo, nesta causa na justiça. Eu apresento, Senhor, todas as causas na justiça, e que tu possas fazer um milagre, que tu possas fazer um milagre urgente, e conceder uma vitória extraordinária, uma vitória grande, Senhor, no nome de Jesus, vem fortalecer o cansado, a minha irmã e o meu irmão, Senhor, que está cansado, pensando em desistir, concede força ao cansado, levanta o caído, e concede o milagre, Deus, na tua presença, nesta madrugada, eu quero orar também, pelos missionários, os missionários, que estão na África, os missionários, que estão na Europa, os missionários, que estão correndo risco de vida, Deus, no nome de Jesus, vem dar livramento, vem proteger, Senhor, os missionários, e as missionárias, que tem feito a tua obra na terra, no nome de Jesus, abençoa, Senhor, estes homens e mulheres, que dedicam, Senhor, o seu tempo e a sua vida, para ganhar almas para Jesus, Deus, eu apresento a todos, os desabrigados, vem conceder vitória e livramento, Deus, a este rapaz, a esta moça, que não tem aonde dormir, Deus, visita ela agora, e concede o escape, concede a vitória, no nome de Jesus, nós te pedimos, aqueles que são órfãos, as crianças que estão órfãos, as crianças que estão perdidas, Deus, a esta mãe desesperada, que já procurou em todos os cantos, esta criança, Deus, no nome de Jesus, concede esta vitória, que os desaparecidos, que as crianças desaparecidas, sejam encontradas, e que teu nome seja glorificado, Senhor, meu Deus e meu Pai, faz o milagre, Deus, a este homem, que está na Cracolândia, precisando de um milagre, precisando sair da dependência das drogas, liberta este homem, Senhor Deus, da escravidão do pecado, da escravidão das drogas, liberta esta mulher, Senhor Deus, da prostituição, entra com providência, concede a tua vitória, ao teu povo, Senhor Deus, entra com salvação, e com libertação, Senhor, nesta madrugada de oração, nós te pedimos, nós te imploramos, porque sabemos, que tu és poderoso, para resgatar o homem, do lama sal do pecado, e colocar ele, entre os príncipes da terra, tu és poderoso, para resgatar a mulher, do lama sal do pecado, e colocar ela, entre as princesas da terra, então faz esta restauração de vida, a esta mulher que está aflita, a esta mulher que já perdeu a esperança, já perdeu a esperança no casamento, e na família, Senhor, nós te pedimos, que toda a crise no casamento, venha a ser repreendida agora, e que tu ministre, e que tu venha a estabelecer, a paz nos casamentos, Deus, no nome de Jesus, a este pai de família, que está angustiado, sem saber como pagar as contas amanhã, vem conceder vitória para ele, para que ele possa pagar essas contas, e que teu nome seja glorificado, a esta mulher, que depende das vendas, para sobreviver, concede vitória a ela, concede esta bênção para ela, para que ela possa fazer as vendas, para que ela possa trazer o sustento, para a sua casa, Deus, no nome de Jesus, traz a tua paz, traz, Senhor Deus, a tua prosperidade, a esta mulher, que está endividada, que não sabe mais o que fazer, concede o escape, concede sabedoria, concede entendimento, concede uma oportunidade, para que ela possa pagar estas dívidas, e que teu nome seja glorificado, Deus, no nome de Jesus, nós te pedimos, porque sabemos, que através do teu nome, um milagre acontece, e nesta madrugada de oração, nós clamamos, nós pedimos, humildemente, Senhor, Deus, a este homem, e a esta mulher, que já colocou currículos, em todos os lugares, mas as portas do emprego, não se abriu, no nome de Jesus, nós te pedimos, abre a porta do emprego, e concede vitória, Senhor, prospera o teu povo, pois a tua palavra diz, que nós seremos cabeça e não cauda, a tua palavra diz, que nós vamos emprestar, e não tomar emprestado, a tua palavra diz, que nós seremos, Senhor Deus, reis e sacerdotes, nessa terra, então traz a tua paz, pois a tua palavra diz, Senhor, que nunca havia um justo sem quer, nem de garupão, Senhor, e nem a sua descendência, passar fome, então traz a tua prosperidade, sobre as famílias, sobre as casas, sobre os casamentos, sobre os filhos, Deus, no nome de Jesus, ouve, Senhor, a oração desta mãe, que ora pela filha, que ora pelo filho, concede vitória, concede a libertação, concede o livramento, corta os laços do inimigo, e concede a tua paz, Espírito Santo da verdade, faz um mover sobrenatural, sobre cada vida, que está me escutando, nesse momento, Senhor, nós apresentamos, a todos os pedidos, de oração, Deus, esta pessoa, que precisa, de um milagre urgente, entra com providência, entra com urgência, Senhor, e faz o milagre, nós não estamos aqui, Senhor, para te dar ordem, estamos aqui, para receber, as tuas ordens, mas nós te pedimos, com humildade, nós te pedimos, reconhecendo, que somos pó, reconhecendo, que somos nada, diante de ti, nós te pedimos, com toda humildade, faz, Senhor, um milagre urgente, uma vitória urgente, na vida da tua filha, na vida do teu filho, glorifica o teu nome, neste milagre, para que ela, possa voltar aqui, e contar o testemunho, daquilo que tu fez, através desta oração, no nome de Jesus, que toda a porta, que está fechada, venha ser aberta, agora, no nome de Jesus, Deus, faz o milagre, nós te pedimos, para a glória, e louvor, do teu nome, Senhor, nesta madrugada, de oração, nós clamamos, o teu sangue, pois a tua palavra, diz que tu és, o nosso pastor, e nada nos faltará, a tua palavra, diz que aquele, que habita, no esconderijo do Altíssimo, na sombra, do Onipotente, descansará, a tua palavra, nos revela, que mil, pode cair ao nosso lado, dez mil, a nossa direita, mas nós, não seremos, atingidos, o salmista, clamou, no Salmo 70, apressa-te Deus, em me socorrer, e da mesma forma, nós clamamos a ti, apressa-te Senhor, a socorrer esta mulher, a socorrer este homem, e concede vitória, a vitória urgente, o milagre urgente, e que teu nome, seja glorificado, em nossas vidas, assim, nós te pedimos, e desde já, te agradecemos, no nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Você vai voltar aqui, nesse vídeo, para contar, o seu testemunho, do milagre, que Deus fez, na sua vida, através, desta oração, porque cremos, que a oração, de um justo, tem muitos, seus efeitos, e nessa união, de fé, nesta união, de oração, eu tenho certeza, que esta oração, chegou no trono, de Deus, e ele, vai conceder, a sua vitória, e você, vai voltar aqui, para testemunhar, em breve, eu estarei, fazendo um vídeo, apresentando, todos, os testemunhos, de vitória, e de milagre, que Deus fez, através, das orações, deste humilde canal, e eu quero apresentar, o seu testemunho, aqui, em vídeo, nesse canal, e você, vai voltar aqui, para contar, o milagre, que Deus fez, através, dessa oração, você crê? Então, diga amém, diga, eu tomo posse, deixa aí, nos comentários, o seu pedido, de oração, não se canse, de pedir, não se canse, de orar, estamos aqui, para unirmos, a nossa força, unirmos, a nossa fé, unirmos, as nossas, orações, e certamente, o milagre, acontecerá, amém? Tome posse, desta palavra, tome posse, desta oração, creia, que Deus, entrou com providência, na sua vida, e a sua vitória, já está decretada, pelo sangue, de Jesus, quando Jesus, morreu na cruz, por nós, ele deixou, o decreto, que nós, somos mais, do que vencedores, através, do sangue, que foi derramado, na cruz, do calvário, saiba, que você, é uma vencedora, não deixe, o inimigo, te enganar, Satanás, vai fazer, de tudo, para confundir, você, não deixe, lembre-se, você, é um vencedor, você, é uma vencedora, tome posse, disto, filho de Deus, não nasceu, para estar, de cabeça baixa, ergue esta cabeça, toma posse, da tua vitória, acredite, no seu chamado, acredite, no propósito, de Deus, na sua vida, porque, você, vai contar, um belo testemunho, e o inferno, vai ser, envergonhado, e o nome de Jesus, vai ser, glorificado, amém, diga, amém, diga, graças a Deus, diga, eu tomo posse, da minha benção, diga, eu sou, uma vencedora, eu sou, um vencedor, em Cristo, Jesus, vou ficando, por aqui, foi uma grande honra, poder, compartilhar, com você, este momento, de oração, não esqueça, de compartilhar, este vídeo, para os amigos, para os familiares, se você, ainda não é inscrito, inscreva-se, no canal, estamos aqui, sempre, orando, pedindo, clamando, ao Senhor, e sempre, trazendo também, um ensinamento, bíblico, uma palavra, de fé, para fortalecer, a tua esperança, para fortalecer, a sua fé, amém, vou ficando, por aqui, um forte abraço, e que a paz, de Deus, esteja, em seu coração, e lembre-se, você pode, todas as coisas, naquele, que te fortalece, você nasceu, para vencer, e viver, toda, a promessa, de Deus, a paz, do Senhor Jesus, Jesus, o, 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 Tchau, tchau.